Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos continuar com a nossa saga de A Plague Tale Innocence. Esse game que pra mim tá espetacular, nós fizemos alguns vídeos, estamos fazendo na verdade a série e quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando comigo aqui. Mas antes, já deixa o seu like, meu, que isso ajuda demais. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo, se você gostar, se inscreva. O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo maninho Gil Vasconcelos. Faça como ele. O botão SEJA MEMBRO está aqui embaixo. Vai lá e ajude na linha de frente. Bora lá! Vamos ver qual é que é a continuação dessa história? Vem comigo! CAPÍTULO 10 O CAMINHO DAS ROSAS Vamos ficar esperto, né, meu? Às vezes é um labirinto. CAPÍTULO 10 O CAMINHO DAS ROSAS CAPÍTULO 10 O CAMINHO DAS ROSAS CAPÍTULO 10 O CAMINHO DAS ROSAS Mano, eu vou meter uma pedra nele, cara. CAPÍTULO 10 O CAMINHO DAS ROSAS Tem mais um. CAPÍTULO 10 O CAMINHO DAS ROSAS CAPÍTULO 10 O CAMINHO DAS ROSAS Será que... Peraí, eu tenho que subir lá em cima? Será? É, tem uma porta lá. Ali, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É bom usar isso. Que ele tem um capacete, né, mano? Ah, não. Mano, eu vou tocar uma pedra no velho. Já era. Você... Tira, tira. Já era. Mano, eu dei no meio do alquimista. Legal, legal, legal. Tira, tira, tira. Tira, eu estou na direita. Dois também. Tira, tira. 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 Mano, eu estou ouvindo barulho de rato, cara. Nossa, os caras estão cagando para mim. É isso aqui, ó. Ó, eu fazendo merda. Ai, caramba Orra, mano Eu jurava que eu tinha mais um Daquele bagulho que ela taca na cabeça deles, tá ligado? Com a coberta roda, o seu sabor favorito O livro, outra ideia brilhante dos alquimistas Há algo maluco sobre esses caras Muito verdade, tem partes do bastião que eu não vou mais As coisas que eles estão fazendo lá Sim, não vamos falar sobre isso Aqui Agora entendi Vamos lá Isso, vamos pra lá Não, caras Olha como é que eles ficam, velho Não, já sei o que eu vou fazer Pera aí Muito bem Vamos pra lá Mano, muito bom Muito útil Isso Isso, stuff Will it end up covering everything? Move it, Blacksmith Isso, isso é um trabalho que está esperando para você Nós realmente estamos escraibando a barra Se a vitale 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 Eu não consigo passar. Muito deus. Como na terra as ratas fizeram isso? Imagina a força que você precisa para passar por essa grandeza. Eu posso imaginar o que isso vai fazer com o seu braço. Os pedaços não tem mais uso. Eles estão bloqueando, não se veem? Eles sabem exatamente o que estão fazendo, pequenos bastidores. É isso aqui que eu preciso caso eles me peguem. O que foi aquele braço? O que foi aquele? Vamos ver. Ai não. Isso, vamos embora. Vamos embora. Onde? Não foi. Será que funciona se eu tacar isso aqui? Caramba, mano. O que é isso? Não é louco. Isso é trocadilho. Já era. Não dá. Não tem como. Não tem como, cara. Nossa, não tem como, cara. Como na terra as ratas fizeram isso? Imagina a força que você precisa para passar por essa escuridão. Eu posso imaginar o que isso fará com o seu armário. A caixa não tem mais uso. Eles estão bloqueando, não é? Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Bastards. Eu pensei que eu ouvi alguém. Eu vou voltar. Cuidado. Beleza. Deixe-me ver aqui. Tudo bem. Não. 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 Eu não posso ir mais rápido, eu tenho que tirar as ruas fora da rua. Ai caramba, é muito! Nada de tudo. Eu vou fazer isso. I'm going on next door and I'll keep the rats busy. Aí O bolso dá para melhorar, beleza Só Ok O que é isso, cara? Ainda não há notícias De nosso jovem Hugurd, Arun O Senhor Nicolas continua a procurar Em que caso, a única coisa que pode nos ajudar a encontrar o livro É o filho de um smith Você construiu essa porta com seu pai Agora, você vai abrir para nós Nós tínhamos que construí essa porta precisamente para manter um cão como você Eu sou o grande Inquisitor Vitalis Benevon Você não tem ideia de como eu sofri Caramba, cara Que isso, cara? Que bizarro Bizarro O que é seu nome, pai? Roderick Eu não desejo para Roderick para expir Antes de abrir essa porta Então, não faça o mesmo erro que você fez com seu pai Não, não fazia Mas, não fazia Eu não deixo Rodrigo, parece que nós ambos temos problemas. Vamos ficar mais forte. Quanto tempo no episódio? Há algo ali. Guarantes, por aqui, por aqui. Caraca, mano. Nossa, velho. Sling, o que é isso? Bílias. Rodrigo, parece que nós ambos temos problemas. Então ele é o que fez a porta? Sim, e ele vai abrir. Com o livro e o Deroon Kidd, Vitalis pode completar a conjuração. Então ele vai ser salvado da plaga. Adignam. Adluca. Oh, bem-saido. Agora, escute-me. Eu e meus amigos passamos um pouco tempo nos jails do Bastion, fazendo o Heritais falar. Você está pretendendo ser difícil agora. Mas, pergunte-me, você é um louco como o resto, quando ficamos muito profundo. Eu não posso esperar. Mano, como esse jogo é tenso. Puta merda. Então, reconhece-me? Lembre-me de seu pai. Não você fala sobre meu pai. Oh, realmente? Você quer jogar esse jogo? Tá, ok. Tem que salvar o cara. Mas, olha o tamanho desse Brutamonte, mano. Vamos lá, mova-lo. Nós precisamos desse livro. O cara está com o elmo? O cara está com o elmo. 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 Nossa! Ferrou! Caramba! Corre, mano! Corre! Caraca, velho! Ferrou tudo! Não dá! Não dá, não dá, não dá! Meu Deus, cara! Que fase! Ah, não acredito! Boa! Mas, obrigado! Precisamos de sair! Os outros guardos devem ter ouvido isso! O que é essa porta? Um ordem especial! O meu mestre de pedaço! E, você sabe como abrir? Porque isso seria uma verdadeira ajuda! Ei, você ali! Senhor! Isso nos ajudaria muito! E isso leva um pouco de tempo! Continua! Eu vou mantê-los de volta! Não! Não! Não, cara! Mano, essa fase está... Me deixando nervoso! Ah, heavy armor! Ah, tem que ter uma maneira! Ah, tem que ter uma maneira! Deixa eu até pegar tudo o que eu tenho que pegar antes! Ah, tem que ter uma maneira! Ah, tem que ter uma maneira! Eu tenho que ter uma maneira! Eu tenho que fazer isso! Ah, por dois dias! Ah! Ah! Não sei quem você é! Mas, obrigado! Nós precisamos de sair! Os outros guardos devem ter ouvido isso! O que é essa porta? Um ordem especial! O meu mestre de pedaço! E... Você sabe como abrir? Porque isso seria uma verdadeira ajuda! Ei! Você ali! Olha lá! Aí vem! Isso vai nos ajudar muito! Isso vai levar um pouco de tempo! Continua! Eu vou mantê-los de volta! Mano, não dá tempo, velho! Olha só! Vai! Cacete! Tentar fogo, mano! Tentar tocar fogo nos caras! Vamos ver! Ei! Você ali! Guardado! Isso vai nos ajudar muito! Isso vai levar um pouco de tempo! Continua! Eu vou mantê-los de volta! Quase lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é isso! Certo! Os alarmos estão escutados! Eles não vão nos deixar! Vamos lá! Ei! Você sabe onde estamos indo? Não pense! Cacete! Corre! Um endo morto e nós estamos terminados! Nós precisamos escutar! Não! Nós precisamos apelá-los! Caramba, velho! Vai... Isso vai acontecer? Isso vai acontecer! Isso vai acontecer! Certo! Estamos no baço! É o começo! Roderick, eu preciso do livro! O que é tão especial sobre esse livro? Eu poderia salvar meu pequeno irmão! Por favor! Eu não sei onde está! A única coisa que eu sei é que eles torturaram meu pai para a morte por isso! E eu vou matá-los! Eles mataram meus pais também! Nós podemos sair daqui juntos! Ok! O que é o livro? Olha! Só que você espera e vê! Há muitos deles por aqui! Ai! Caraca, velho! Que fase tensa! Que fase tensa! Wow! Outra biblioteca! Underneath a biblioteca! Forbidden books! É por isso que construímos a porta! Então a sanguícita nera tem que estar aqui! Tudo que eu sei é que tem uma caver cor da rosa! Olha! Ali! Roses! Isso deve ser! Eu tenho que subir! Eu tenho que subir! Você poderia me ajudar com isso? Sim! Interessante! As escrituras formam um caminho! Essa é a sua rota para o livro! É fácil! Vixi! Mais puzzle! Adoro puzzle! Me ajuda com isso, por favor? Tudo bem! Não! Eu não consigo fazer isso! Você me dá um pouco de ajuda? Eu vou fazer isso! Não! Talvez eu falo muito rápido! Eu preciso actuar como um equilíbrio! Eu vou ficar por aqui! Diga-me qual levante você quer me tirar! Tudo bem! Agora! Sim! Você disse que você era um equilíbrio! Eu fiz! Isso deu caminho! Certo! Teremos que ser muito cuidadosos! Bom! Eu acho que isso aqui vai resolver! Vamos lá! Ah! 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 Não! Ah! 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 o sanguinês Itenera. Roderick? Tudo bem. Eu acho que não, né? É muito quieto. Onde foram os soldados? Vamos deixar isso onde está. Ok. Ok. Roderick? Sim. Encher agora. Vamos, Amicia! Você está no caminho. Vamos, então. Vamos! Vamos, Amicia! Vamos, Amicia! Deixa eu pensar. É muito baixo. Precisamos de algo debaixo para parar de cair. Eu vou encontrar algo. Vá! Vá! A dê por mim? Ô! Não pulangerai. Fazer. Ei não me engano. Você quer me ira? Não. Meu bebe... Eu o investi seu jumento. For todos os tempos iriam que ele estava lá. Seis ruim? Ah! Você vai ter dificuldade de oufrir a escritaUR com a maladeira! Beleza Não, era no outro Cara, isso vai ser mais longo do que eu pensei Isso é tudo, stop Sim Roderick Tudo bem Stop That's it, nearly there Let's go We've been here too long Got it I can barely believe it You'd better believe it and get back quickly They'll be here any second Caramba, estão vindo e estão trazendo um padre junto I know you The Monsieur Darune We have been watching your family For quite some time now Waiting for the macula in your brother's blood To finish its slumber You could say I have watched you grow up No We have no chance Little idiot What do you expect to do with that book? Save my brother With your brother And that book I can save the world That's enough Come on This way Darts You may run But no one can escape their own blood You seem to know each other well He destroyed my life I know what that's like Ready? It's gonna be hell out there Ready as I'll ever Let's get out of these corridors, quick Couldn't agree more Let's go and find the others Where the hell are they? We've certainly stirred them up Quiet I can't risk losing this book Cara, que tenso, que tenso You do that a lot No But I'm starting to like it Right, that's enough, I'm all You stay here I'll go and see how they're doing So let me know what the hell's going on He's alone But he will see me coming I could distract him That noise That one's for you You're finished Good job He won't be getting up anytime soon Trust me I don't like hanging around Doing nothing like this One each, all right I'll take the one with the helmet Uh, fine It's just a matter of timing Whenever you're ready Take care of him You don't need to tell me twice Ha, muito bom I wouldn't like to have been on the end of that Tell me it leads outside It leads outside Fresh air I can smell Fire Oh, shit Oh, no Fire Did we Fire is spreading Is the Grand Inquisitor still inside How do I know? Go on see And give the order to evacuate This is good We should make the most of it Yeah, fucking rat Oh, fucking rat That's all I need Oh, shit I can't touch him, Roderick Wait When they took me to the Bastion To question me I saw the alchemists Making some stuff They call the extinguis He puts flames out I was going to save it for later But It's water dry Opa Habilidade nova, guys Just need to aim at the fire Ha, it's enroled, dude What? This could change a lot of things Especially for them All the books are going to burn It's not your fault Think about your book Yes We have to get out of here I have to find Hugo I reckon those kids started the fire So they can sleep away quietly I'm gonna be sorry when I catch them We'll go straight for the fire É a única maneira. F***! Você está no fogo! Você está no fogo! F***! Não! Não! Você está bem? Tem alguém ainda dentro? Sim. Eu pensava que eu tinha. É como o inferno lá. Sim. Nós deveríamos ter reenformentes. O que eles estão fazendo? São dois guards. Vamos pegar um deles para o caminho. F***. Amicia. As helmetas. Olha essa galera aqui. Ai, caramba! Não! Como assim? Não! Puts, cara. Que que... Caraca! F***! Você está no fogo! Você está no fogo! Não! Não! Ei, você está bem? Tem alguém ainda dentro? Você pode cuidar dele? Você vai pagar. Não! Eu pensei... Eu não gostaria de cuidar dele. Pessoal, eu não gostaria de cuidar dele. Não! Tá. O timing é errado. Agora vai. F***! Você está no fogo! Você está no fogo! F***! Não! Não! F***! Você está no fogo? F***? Tem alguém ainda dentro? Ah... Esse somio... Acho que ele veio lá lá. Aquele som... F***! É o que eu vou fazer. In! Eu vou pegar! Acabou! Por favor! Não! 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 O que eu fiz? Beleza! Vocês não ajudaram em nada, hein? Eu preciso ir lá? Sim. Fique um profundo. Já está calor. O que um maluco! O que? O que vamos fazer? Segui-me. 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 Não se preocupe com eles. Oh, Senhor! Eu preciso de uma mão aqui, hein? Vamos lá! Vamos lá! Está cumprindo aqui! Estou fora do caminho! O que você está fazendo? Estou abrindo! Estou abrindo! Rodrigo! Estou abrindo! Ah! Corre! Estamos quase lá! Triste! Para a esquerda! Vamos lá! Segui-me! Vai, fia! Corre! Caramba! 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 Velho! E assim termina o capítulo de hoje! Meu, é como eu estou falando para vocês, cada capítulo é mais tenso nesse jogo. E eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, galera. Preciso respirar, porque foi muito mais tenso do que eu esperava. Morri para caramba, meu. Preciso treinar mais. Mas fiquem aqui ligados, que com certeza vamos continuar e vamos até o final. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos. E contribuir para que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão. Seja membro! Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!